1, 2, 3, 1, 2, 3 E galerinha do meu canal, aqui com a mesma convidada de sempre E hoje quem vai invadir a casa de Júlia é Caminha Eita, então vamos ver como é que vai ser essa turma A mãe dela é muito estudiosa Ali, né, uma cara de mal, né Já separou as roupas, daqui a pouco eu vou mostrar a Camila Educação, eu lhe ensinei, por favor Calma Meu Deus, olha, não vou nem mostrar agora os spoilers Deixa eu conversar com vocês, eu tive umas ideias Senta aí, Júlia Que tal a gente marcar a nossa noite de prisão Aqui, duas camas Vai ser aqui, não vai ter boquinha Vai ser aqui Eu tô achando, seria uma coisa bem épica A Camila nem se animou muito Eu fiz sim, olha, cala a boca O que é que o irmão dela veio dar pra mim? O quarto, vamos Vamos lá com o dele, vamos pro dele, bora Vamos pro dele Mãe, vamos invadir o dele, vamos ver como é que tá o dele, você tá organizado Mãe, vem, 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 vem Sai fora Eu ia me arrumar Nossa, que não deu o quarto na organização O que é que eu estou fazendo, menina? Vou, é feio Eita, olha que ele quando era pequeno, olha. Olha a cafeira. Eita, quem é a cafeira aqui, que é o dono? Olha, ficou nervoso. Agora vai meu segundo quarto do Zoom. É mesmo, é. É mais arrumada que o teu mesmo. Eita. Solta a besta. Bora lá pro meu, bora. Vamos segurar a tua mulher. Vamos começar agora a zona aqui no quarto da Júlia. A zona rural. E arrasta pra cima que é? Sucesso.